Olha, eu vou falar sobre cirurgia bariátrica. Por quê? Eu estou com a cliente aqui no consultório, na clínica, mas ela não quer aparecer. Então eu acho importante eu fazer esse vídeo para que o pessoal que fez a cirurgia bariátrica tenha noção do que está acontecendo com ele. Por exemplo, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você vai faltar no seu organismo a vitamina C, a vitamina D e ela faz com que os dentes ficam quebradiços, ficam com erosão e consequentemente careia e fica com problema sério de dente. Então eu vou dar três conselhos para quem faz cirurgia bariátrica. Vou dar que a experiência minha, já atendi aqui mais de 50 casos de clientes, de pacientes que tiveram problemas com a cirurgia bariátrica. Então, o primeiro fator que eu vou dar, consulte o seu médico. Não deixe de ter um acompanhamento médico. É o principal fator. Por quê? Porque ele está sempre pedindo exames para ver se o seu cálcio, a vitamina D, a vitamina C está de acordo com o seu corpo. Segundo fator. Tenha sempre um dentista de confiança ao seu lado. Por quê? A falta de vitamina C e D vai lhe acarretar essa série de problemas que nós já falamos aqui. O dentista vai fazer uma limpeza de 6 em 6 meses e vai detectar o seu problema no início da cárie. E você, consequentemente, não vai perder o seu tempo. O terceiro fator importante é você ter uma nutricionista acompanhando o que você está comendo e deixando de comer. Por quê? A falta de vitaminas, de sais minerais no seu corpo, ela é constante. E você pode repor isso com remédio ou na sua alimentação. Então, o principal para você não perder os dentes é você seguir esses três conselhos que eu dei. Você vai ter os dentes saudáveis. Muito obrigado.